. . . . . . . Aqui a gente pode confundir a pista com o Lago Açada, entendeu? A gente pode confundir a pista com o Lago Açada. Está em casa com a Lago Açada, tá? A gente está a 3 milhas, a gente pode descer até 3,200, né? Lá passou para 3,200 aí, sendo aquela do MDB, o MDB é 3,200, para o MDB, é isso aí. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Lá passou para 3,200, para o MDB, é isso aí, está aqui. Aqui deve ter chegado, se eu for para chegar. Aqui é na meta direita com seis. Seja aí, né? 50, 40, 30, 20, 10. Deixa o número agora. Reverse. Seja aí. Seja aí. Seja aí. Seja aí. Seja aí. Seja aí. Seja aí.